Gira a chave, liga o painel, só espera dar uma injetada O limite dela é 180, mas na nossa mão ela sai de parada Tem a vermelha que chama atenção, e a preta que rouba a cena Mas a branca não tem pra ninguém, de 150 pra 160 Placa lá em cima, rabita cortada, frio bom que é normal Alguinha na garupa, grudou na cintura, segura, agora lá vem o grau Tudo raspado desde o começo, da rabita até o tubarão Tira o filtro pra fazer barulho, faz o piruzinho ao som do turba Os tão na frente de casa, nós tumultua, com os bode sem placa Diz que o 90 chama os PM, manda ver se pega os menor da quebrada Uns de meio alta, outros de falqueira, e até de CB300 O canta na bota, desce o escadão, porque sabe que aqueles não aguentam De XRE nós acelera, e no toque nós não ramela Quebrão pra esquerda, entrou a avenida, quebrão pra direita, cortou a viela E aí, loucos do Grau? Família do Grau, é chave de quebra Nós é os menino que os polícia não pega 29 é grau, é chave de quebra Fuga de bode, descendo a ladeira, chamando a atenção de toda a favela Puxou, cortou e raspou, é chave de quebra Nós é os menino que os polícia não pega Motos filmadores, é chave de quebra Fuga de bode, descendo a ladeira, chamando a atenção de toda a favela Fuga no Grau, descendo a ladeira, chamando a atenção de toda a favela Fuga de bode, descendo a ladeira, chamando a atenção de toda a favela DJ da Oeste no toque Gira a chave e liga o painel Só espera dar uma injetada O limite dela é 180, mas na nossa mão ela sai de parada Tem a vermelha que chama atenção, e a preta que rouba a cena Mas a branca não tem pra ninguém, de 150 pra 160 Placa lá em cima, rabita cortada, frio bom que é normal Alvinha na garupa, grudou na cintura, segura, agora lá vem o grau Tudo raspado desde o começo, da rabita até o tubarão Tira o filtro pra fazer barulho, faz o piruzinho ao sol do tubalzão Na frente de casa, nós tumultua Com os bodes sem placa, diz que o 90 chama os PM Manda ver se pega os menor da quebrada Uns de meio alta, outros de falqueira E até de CB300, ou canta na bota Desce o escadão, porque sabe que aqueles não aguentam De XRE nós acelera, e no toque nós não ramela Quebrão pra esquerda, entrou a avenida Quebrão pra direita, cortou a viela E aí, lucos do grau Família do grau, é chave de quebra Nós é os menino que os polícia não pega 29 é grau, é chave de quebra Fuga de bode descendo a ladeira Chamando a atenção de toda a favela Puxou, cortou e raspou É chave de quebra Nós é os menino que os polícia não pega Motos filmadores, é chave de quebra Fuga de bode descendo a ladeira Chamando a atenção de toda a favela Fuga no grau, descendo a ladeira Chamando a atenção de toda a favela Fuga de bode descendo a ladeira Chamando a atenção de toda a favela DJ da West no toque Fuga de bode descendo a ladeira 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 Fuga de bode descendo a ladeira